Vou fazer uma porta de palinha fake pra guarda-roupa da minha filha Ela comprou um guarda-roupa sem porta justamente pra isso, pra mim fazer a porta pra ela com palinha Há um tempo atrás eu ganhei umas madeiras de guarda-roupa de uma amiga minha Então eu usei essas madeiras que eram mais grossas e melhores né Que aquelas que tem aí de guarda-roupa que você encontra na rua Então eu fiz a moldura ali da porta né, colei elas porque não tinha como fazer inteira Que a porta era menor né, então eu fui unindo ali as madeiras tá E ficou assim ó, depois de coladas as emendas ali as madeiras Fui colocando o adesivo que imitava a madeira e depois eu coloquei essa talagarça aí imitando palinha Grampiei com grampo de tapeçaria e ficou assim ó, dá pra fazer também até cabeceira de cama com ela Depois coloquei um fundo atrás e depois fui lá no apartamento dela instalar Coloquei três dobrades cada porta e ficou assim ó E o vídeo completo tá lá no meu canal do Youtube, se você gostou já salva aí pra servir de inspiração